E a Wang vai no saque agora, a principal sagadora do time E olha o que acontece, ela vai pro saque, é um problema pra gente Vai, Jaqueline, vamos botar em jogo o Brasil, vamos botar em jogo o Brasil Fabi Não estava pronto, оказалось que essa ataque no bloco Nenhum, agora não saiu, bom dia Se ele não for no futebol, o que é 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 É right, ficou no bloqueio do brasileiro, tá longe essa bola Tá valendo, tá valendo, que jogada fantástica, pra ser a jogada do Pan Saque da Gabi, Gabi, a outra, Roberta, bloqueio da Jaqueline Já fica esperto aí, derrete, Jaqueline, tira a diagonal Fácil Espetacular Hi guys, I'm Breno, thank you for watching this video And if you wanna see more, don't forget to subscribe to my channel Also feel free to check out my other videos, bye bye